Olá, meu nome é Jéssica Anjos e eu faço parte da equipe de comunicação da GIGO TV. E eu tô aqui pra te contar algumas curiosidades sobre as novelas, as estreias que chegam nos próximos meses aí no aplicativo da GIGO TV. Olha, são cinco tramas imperdíveis. Vê só a lista. Muchacha Italiana, Quando Me Apaixono, Mundo de Feras, Por Ela Sou Eva, chegam dubladas na TLN Network e também no nosso catálogo VOD. Já no idioma original, chega a vencer o passado pelo Las Estrellas, isso mesmo, os dois canais da Televisa. Vem comigo saber mais sobre essas histórias que estão realmente imperdíveis. Vem comigo saber mais sobre isso.